É hora de mais um Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os anúncios mais importantes de quarta-feira, 22 de junho. O sentimento econômico ZEW da Suíça de junho abre a agenda às 9. O índice ganhou 6 pontos em maio, atingindo seu maior nível desde outubro de 2015. As vendas no varejo do Canadá de abril seguem ao meio-dia e 30 horas de Greenwich. As vendas caíram em março, após dois meses de forte crescimento. O índice de preços de casas dos Estados Unidos de abril sai a uma. Os preços têm crescido por 19 meses consecutivos e é esperado que este anúncio mostre mais crescimento. A presidente do Fed, Janet Yellen, fará um aguardado discurso às duas, quando ela falará sobre o relatório semi-anual de política monetária diante do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em Washington. As vendas de casas usadas dos Estados Unidos de maio saem neste mesmo horário. As vendas continuaram a crescer em abril, impulsionadas pela forte demanda por imóveis mais acessíveis. Por fim, às duas da manhã, teremos o PMI preliminar de manufatura do Japão de junho. O índice tem ficado em território negativo pelos últimos três meses. Você assistiu ao Economic Calendar de quarta-feira comigo, Lucy Paul Freeman. Quinta-feira é um dia muito importante. Não percam. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho